O entusiasmo entre o professor, concentrado, experimentado, mas talvez já com menos paixão e diferente da tonalidade entre o corpo dos alunos. Os alunos estão menos concentrados, talvez ainda centrifugais, mas tem uma paixão mais grande. E a consequência entre o professor para fazer a pesquisa e o professor para ter ideias novas, inovações, precisa da presença dos alunos tanto como os alunos precisam do professor. Quando o humor fala, se uma construção não tiver naturalmente alunos, ele teria que assemblar alunos ao redor dele para ter aquela inspiração. Eu acho super importante até para hoje. Eu acho, neste sentido, as ciências humanas conseguem ser importantes. Agora, já quarta tarde e quinta tarde. Já tenho falado quarta de uma hora. Vocês têm muita paciência. Agradeço muito. Eu prometo que já vão ser dez minutos do cimento, tá bom? Dez minutos do cimento. Depois de dez minutos do cimento, o professor saía já. Dá uma congestão, porque vou usar agora a palavra congestão. Bom, como a gente pode traduzir aquela coisa linda, que o Wilhelm foi muito linda, mas talvez linda demais? Só inovação não é possível hoje. Ele precisa da transmissão, precisa dela. Mas como a gente pode traduzir isto para uma nova tarefa das ciências humanas? Eu já pronunciei o meu conceito base para esse conceito de pensar com risco. As ciências humanas, minha proposta devem praticar pensamento com risco. Eu sou na melhor em inglês. Eu vou responder. Agora, o que é isto? Para explicar bem comigo o seguinte. Então, novamente, a expectativa que a gente tem de instituições sociais, de sistemas sociais, é a redução de complexidade. Quer dizer que, por exemplo, a expectativa, no lado, de uma disciplina, mudar da jurisprudência, da medicina, é de resolver problemas. A complexidade do mundo exterior, do controle, é muito grande e a instituição vai reduzir a complexidade resolvendo problemas. Não é assim como domina. Mas eu acho que resolver problemas, isto está sendo provocador, é aquilo que sempre é muito bom. Que não é a tarefa das ciências humanas de resolver problemas. As ciências humanas sempre resolvem problemas já resolvidos. Estamos muito famosos, isso é muito calculógico. Já a gente vai pensando se Estados Unidos deveria ter feito o não na guerra de Vietnã. Acabem de não. Já passou. Já passou. Teria sido melhor não voltar a Vietnã. Talvez sim, mas já. São problemas típicos que as ciências humanas fizeram. Então, eu acho que a tarefa básica das ciências humanas, precisamos, precisamente, a crescer complexidade. Não de reduzir complexidade. E dar uma imagem do mundo mais complexa, até mais complicada, em vez que resolver problemas. E criar uma visão do mundo com alternativas. E criar alternativas para que exista uma flexibilidade mais grande. Eu acho que não tanto que eu, quando eu tinha dado uma aula, eu escrevi o que era o Fernando da Lula, que eu não me percibo, porque, mas nem tanto faz que os meus estão concordando comigo. Não, 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 não tem certeza de que. Mentre as crianças saem da aula, tem novas ideias. Tem ideias diferentes também. Como eu falo do mundo. Portanto, para mim, tem outras ideias. Tem tantas iniciativas. Não tem a sua minha alegria no WhatsApp. O que eu venho aqui. Uma chave de vocês. Mas, por que eu estou falando do estudo? Precisamente com isso. Por que na vida colombiana fazer isto não é bem visto? Não tem o vídeo contra as mãos com o mesmo. Então, vamos dizer. Imagina o meu professor, o exame de repente, ele está lá com uma cara bem com o pê. Mas, se de repente, o meu vento tem um dor, um dor, uma cara já lacrimosa. Como, mas ele diz, ah, estou com o estômago típico lá, mas tem que ter apetecido. De repente, eu venho levar ao hospital. e já é perito mais transante que isto e o Silvio já no momento de fazer a anestesia vai ser professor você não tem muita sorte porque hoje naquela operação vou experimentar por primeira vez um acesso novo ao apêndice isso seria pensamento com risco mas se não gostaria não quer dizer que na vida prática pensamento com risco é uma coisa boa mas eu acho nesse sentido uma coisa positiva assim se assomando a célula a torre de maus film a gente ficar isolado os feministas sempre acham que a gente precisa ter um impacto direito na sociedade eu acho que é bom fazer a política fora da universidade mas eu acho que é bom a gente criar aquelas alternativas criar pensamento com risco criar mais complexidade eu vou dar um exemplo já quase para acabar e que achou muito interessante muito lindo um exemplo também horroroso mas um exemplo do filósofo que eu nunca fui muito fã dela da sua filosofia mas eu acho que lá foi muito pessoalmente aquele filósofo que o Jacques Derrida no começo eu não criei o Jacques Derrida é uma opção desse ponto de vista nada nada mais um exemplo interessante o exemplo do ano do Seminófico em 1988 quando Derrida eu ajudei foi sua primeira vez na Alemanha como professor convidado na Alemanha e os filósofos vocês sabem uma coisa engraçada é que cada três anos se vai descobrindo de novo o Heidegger não um filósofo não é nada eu acho que um dos dois três filósofos mais importantes do Seminófico foi o Nazi mas todo mundo sabe que ele foi membro do partido do Nazi e infelizmente também um filósofo mas cada dois anos você vai descobrir do que era Nazi e do novo vai esquecendo vai esquecendo de novo até aquele momento que a gente entra hoje em dia é um novo de novo o Heidegger tudo no Brasil descobre mas ele foi Nazi que eu volto se sabe que essas coisas acontecem às vezes são por exemplo o brasileiro mais do de Beto Freire eu acho que o Salagrande é o Salagrande é um livro importantíssimo mas que ele era muito da direita uma direita a ter apoio da luta de uma militar horrível mas isso existe na verdade é um livro em 1988 foi um ano onde as aromãs de novo descobriam que o Heidegger era um Nazi e o Jacques Derrida fala e para aprender a fala de ele a primeira palestra de ele ele fala com o Heidegger como o filósofo mais importante do século XX e de repente quando o interrompe educadamente o Jacques Derrida disse o professor Derrida como poder falar do Heidegger desta maneira o senhor não sabe ele foi dentro do quadro do Nazi há de um final até o 8 de maio de 1912 que o país era o círculo do livro do Comunista do Comunista do Comunista do Comunista ele teve a ideia ele acionou uma resposta que eu acho que foi o mais chocante e mais lindo do pensamento do Comunista ele falava assim eu não sei o jornalista eu tenho um querido meu jovem amigo eu não sei muito bem com o Heidegger foi o Nazi que ele falou na questão do feito na círculo a única não é pergunta não é pergunta está claro a parte de cidade a única pergunta que interessante seria não é pergunta ele se ele poderia ter sido um filósofo mais importante do Centro Oriente sem ter sido Nazi isso não é pergunta como isso eu apassionadamente espero que a resposta é que sim ele teria sido até melhor sem ser a menos do patro mas eu acho que o importante é que existia algum lugar na sociedade onde qualquer pergunta pode ser discutida até aqui a pergunta se o Heidegger teria sido um filósofo tão importante possa ser dentro do Partido do Nazi eu acho que não mas eu quero que ele possa mas compreendem que o importante é que existia algum lugar o importante existia um lugar para dizer uma conversa sobre o Brasil onde se pode discutir se talvez o Lula foi um presidente falido o Lula confessionalmente acho que o Lula foi o mais importante mundialmente das primeiras décadas que se prometiu mas o importante é que existia um lugar onde o Brasil até a criatura é muito assim o público explica tranquilamente para produzir a complexidade uma pergunta e talvez no final vocês vão ficar mais convencidos a pergunta afinal é a mesma coisa uma chave e a sinceridade é uma pergunta importante super mas perguntar isso você teve que perguntar e isso está fazendo a importância das coisas bom para já fechar se aquele pensamento com risco seria a tarefa das ciências humanas se ele sobreviver não sei mas eu acho a condição de praticar isso para as ciências humanas sobreviver a largo prazo qual poderia ser então alguns critérios para a formação profissional ou não profissional do futuro do professor qual deveria ser eu estou falando disso também porque hoje na tarde estamos na banca que é a universidade e a universidade qual deveria ser os critérios e a formação de novos professores de ciências humanas agora em primeiro lugar eu não tenho uma receita eu acho muito perigoso em falar que você tiver uma receita qualquer pessoa que tiver uma receita eu acho que não existe uma receita para esta pergunta mas eu deveria o seguinte eu acho primeiro no caso eu não sei se eu falo no Brasil hoje em dia nas ciências humanas a gente fala demais de profissionalidade o futuro professor tem que ser um bom profissional ele tem que ter lido muita literatura secundária e até o objetivo das notas ao meio da base eu acho nem sei muito bem como fazer isso como você vê isso ali entre os professores velhos e os professores deveria formar sobretudo oportunidade dos professores capazes de entusiasmo capazes de entusiasmo não tanto de entusiasmo político mas de entusiasmo para outros sujeitos entusiasmo para boa poesia entusiasmo de astórico entusiasmo da filosofia a decorrente não tanto entusiasmo da filosofia para ser um logo contagioso que é eu acho eu sempre acho estranho quando alguém disse até um bom de cenar Machado de Assis é isso como ocorre na Machado de Assis que você não faz tempo que é um decente que é um pequeno em Machado de Assis não eu acho que uma rola boa para o Machado de Assis ou sobre a raiva ou sobre a raiva ou sobre a raiva e apontar um acidente você pode mostrar ao mundo que vai dar uma possibilidade não uma potencialidade interessante e isso eu acho funciona se a sua própria apresentação e entusiasmo estão mais seguindo da geôdia então eu acho que hoje em dia a gente vai reduzindo demais aquele entusiasmo que é a condição mais importante do professor de ciências humanas para que a profissionalidade seja um pouco frio em segundo lugar qual tem que ser o cânone que um professor de ciências humanas tem que ler hoje eu acho que aqui na situação nos Estados Unidos mundialmente nos anos 20 onde se achava que se pode formular um cânone dos 20 autores mais importantes que o mundo já passou isso não existe mas eu gostaria de dizer uma coisa bastante antiguária que o funcionamento é antiguário tradução de old fashion eu acho importante para os nossos colegas do futuro esse entre outras coisas há um número de clássicos como tem ser os clássicos locais é interessante para mim a universidade desse tempo foi por alguma razão isso poderia explicar Dante também é o Dante no século XIII ele tem que usar o futuro central só o Rostinho que é o futuro central e certos clássicos alemãs que não é então eu acho que o importante seria que se for não aos clássicos mas ao certo número de clássicos não são aos atores do repano sem dúvida tem que eu acho que cada humanista no Brasil tem que ter um número com cinco avanços mais participadinhos que nós já não é assim eu não posso imaginar uma mistura não utilizada sem ter a de a de ser tão possível porque sempre essa não tem que ser toda a literatura brasileira porque os clássicos porque os clássicos tem uma compreensidade e não lhe ajuda a vestir aquela produção de compreensidade mas ao mesmo tempo é impossível hoje dizer que tem que ser uma lista de clássicos mas a obrigação que se eles tomam um certo número de clássicos de central eu acho hoje que é o futuro que é o futuro e assim o lugar vai ser ainda mais provocador eu acredito que há hoje em dia o centro da ciência humana é uma obrigação para qualquer futuro professor da ciência humana e para qualquer aluno na ciência humana ele tem uma certa preferência filosófica tem uma certa preferência filosófica isso não quer dizer que tem aluno que os clássicos filosóficos mas tem uma certa preferência filosófica porque tem uma preferência filosófica de saber testemir coisas e saber definir projeitos e saber construir argumentos eu acho que a gente fala demais de argumentos quando a gente não sabe fazer argumentos então eu acho que seria importante hoje em dia e fazer para cada número para cada professor de ciência humana na certa parte filosófica de filosofia quarto lugar eu acho que a coisa mais importante do futuro colega do doutor é realmente eu quando falo com meus alunos créditos postgraduação a primeira vez eu sempre falo a tua tarefa é que desde os primeiros cinco anos o teu primeiro livro o teu primeiro livro é se concentrar numa pesquisa numa pesquisa não no sentido de aquela pesquisa ele dizia o que Foucault dizia Jássio daquela coisa uma pesquisa uma pesquisa quando você acaba o seu primeiro livro você a melhor do mundo sobre este tempo eu acho importante até se você escreve um livro sobre ele como assim demais se a dor do Machado de Assis de mulher de Ayres é limitado mas se você escreve uma licitação sobre este somente vai apenas se você tem a visão de escrever a coisa melhor que já se escreveu sobre aquele romance de Machado de Assis e se você escreveu sobre Platão tem que se temer aquilo de fora a missão de escrever mesmo o outro o que vai escrever uma coisa que não se tem então não tem de escrever aqui tudo eu acho que aquela falsa modéstia que existe nas ciências humanas é muito perito vocês devem ter a missão de escrever a melhor coisa sobre o seu tema a terceira que não foi bastante imaginou e certo porque isto vai ser o começo para as três para a gente especializar finalmente e talvez seja a coisa mais importante eu gostaria de ser capaz de formar os meus futuros colegios os meus futuros anos de uma maneira que eu te protegeria a gente também sentimento eu acho que o professor típico das ciências humanas é o seu amigo de recepção é uma pessoa cheia de sentimento o professor típico das ciências humanas acha que não há suficientemente primeiro ele é talvez suficientemente prestígio que os políticos deveriam falar com ele por tempo que aqui das outras profissões ele está trabalhando demais com ele um cara que emprende carros ganha mais dinheiro na função de filia uma profissão que cheia de ressentimento cheia de ressentimento no completo inglês americano não porque é full of shit eu acho que é um professor típico de santos e cheia de ressentimento que é contagioso com o seu ressentimento vai passando a sua ressentimento aos seus amigos isso eu acho importante porque as ciências humanas são uma coisa de abertura a um e faz aquilo tudo mais complexo que a gente não estimula então parabéns o meu eu acho que todos os professores das ciências humanas para as ciências humanas o presidente teria que ser capaz de entusiasmo e contagioso contagioso no seu profissional deveria uma professora já que se confrontou com um certo número de clássicos por causa da complexidade que aquilo passa nas primeiras as lindas francesas e gramianos tanto faz mais clássico deveria ser uma pessoa com uma certa competência filosófica deveria ser uma pessoa com uma admissão de cada vez ela faz uma pesquisa de fazer a melhor pesquisa não vai ser a melhor pesquisa não vamos ver mas aquela modéstia não vou fazer uma coisa pequena não vou nem assim está publicada tem que dar missão de fazer um melhor livro que já existiu sobre aquela informação e finalmente deveria ser uma futura professora de forma possível livre de sentimento típico de professores de ciências humanas eu não sei se as ciências humanas vão ter uma futura não aposentando três anos que eu não falo mas eu acho que talvez sobre estas condições teriam a possibilidade das ciências humanas sobreviver sobre todo na universidade de feita muito obrigado Aplausos A gente tem que estudar a produção de presença daquela história de conta-compo e público. Depois de 1945, também pelo Onésico, modernização dos sentidos. Em 1926, dentro da área que permitiu o tempo, em obras, e vai sair o tempo do Mar, o presente ano. Mas eu escrevo o primeiro livro da Pinto da Cidadão, porque assim que eu muito mal gosto. Eu escrevo o primeiro livro da Pinto da Cidadão sobre todos os seus cultos brasileiros. As coisas viram aqui. O formador, o culto brasileiro, mas eu acho que tem que ver o Brasil. Na Oceano, a Federação, mas também não já não feita a educação de todos os seus cultos. Os seus cultos, 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 os seus cultos. Os seus cultos, os seus cultos, os seus cultos. Nope. earthquake, wirной diputados, os seus cultos. Obrigada, seu culto. Os seus cultos, os seus cultos. Professor, muito obrigada pela sua palestra. Foi um tempo todo perguntando sobre a nossa matéria, que é a Bib 것처럼. Eu não sou professora de pesquisa, mas eu sou uma pessoa ajudada aqui. E o dilema M, como diz o filósofo feminino, nós temos que ser excluídos. Essa velocidade, a informação de um lado, o conhecimento, porque informação não é conhecimento.